O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um balanço das principais ações neste ano. As medidas de combate à corrupção, à criminalidade violenta e ao crime organizado resultaram numa queda expressiva nos principais indicadores criminais. O roubo às instituições financeiras teve redução de 36% e os homicídios caíram 22% de janeiro a agosto deste ano. O ministro Sérgio Moro disse que os resultados se devem ao trabalho integrado dos agentes de segurança pública e inteligência. Sérgio Moro também falou sobre a aprovação do pacote anticrime pelo Congresso. A proposta aprovada altera o Código Penal e outras leis de segurança pública. Como texto, já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e não foi modificado pelos senadores. Agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar totalmente ou vetar parcialmente. Vetar totalmente não faz sentido evidentemente já que é um projeto do governo. Então votar totalmente é uma hipótese descartada. Mas talvez hajam alguns vetos. A lei anticrime traz uma série de medidas para endurecer a legislação penal. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou o que ele chamou de avanços significativos da nova legislação. Entre eles o que diz respeito às sentenças do Tribunal do Júri, que julga no Brasil basicamente assassinatos. Agora essas sentenças serão executadas de imediato, já na primeira instância, desde que a pena seja igual a 15 anos ou maior. Entre as principais mudanças estão o endurecimento das condições para progressão de pena, vedação da saída temporária em caso de crime hediondo com morte e a ampliação do período de permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de 360 dias para até seis anos. Música 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 Música